Olá, senadores! Tudo bem com vocês? Eu sou o Márcio do canal Curios Dites em Série. E hoje eu estou novamente aqui no Cultura da Ação para ajudar a desvindar alguns mistérios como o que vem por aí na terceira temporada de True Detective. O que eu vejo, o que eu conheço, o que eu conheço, não tem nada mas causar harm. Meu cérebro é um monte de espécieis. Você pensou que você poderia só continuar e não ter uma vez mais... Meu trabalho. Não há certeza. Eu quero saber a história toda. Mas antes de conferir o que vem por aí nesse novo ano, já dá uma espécieis aqui nas redes sociais e vem conferir todas as novidades e curiosidades dos seus filmes e séries preferidos. Tudo aqui na descrição desse vídeo. A nova leva de episódios vai contar a história de um crime macabro na região dos Ozarks. Uma cadeia montanhosa e de lagos na fronteira entre os estados americanos do Arkansas, Missouri e Oklahoma. A trama vai mostrar também um mistério que se prolonga por décadas e acontecerá em três fases diferentes. Malversala é ali a que interpreta o Ennis Reis, um detetive da Polícia Estadual do Noroeste do Arkansas. Nick Pizzolatto, criador da série, dessa vez vai ensinar sozinho o roteiro da temporada. Com exceção do quarto episódio, que será escrito em parceria com David Milt. Mas ele ainda afirma que essa temporada será mais sombria que a anterior, pegando um pouco o ritmo lá da primeira. E a locação nos Ozarks é um dos mais importantes aspectos da nova temporada. Ele conta ainda que o mistério das densas florestas, a neblina sobre as montanhas, os rios, a água, a sensação de escala quando você se depara com essa natureza, além que os prédios dizem sobre as vidas por trás deles. Ele diz que o público conseguirá ver esses detalhes do cenário como uma extensão da história dos personagens. True Detective é uma série de maior audiência da HBO. Lá no seu primeiro ano de exibição atingiu mais de 11 milhões de espectadores, considerando os oito primeiros episódios. Essa marca pertencia a outra série do canal, o Six Feet Under. Lá desde 2001 estava com essa marca. Então não podemos duvidar dos cuidados que essa temporada deve ter recebido. E aí, já assistiu o True Detective? Tá ansioso pela nova temporada? Então conta pra gente aqui nos comentários. Aproveita e dá uma conferida lá no meu canal, no Curiosidades em Série, que fiz uma série de curiosidades sobre a produção das outras temporadas de True Detective. Curta esse vídeo, se inscreva no canal aqui e lá no Curiosidades em Série. E nos vemos em breve num próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.